No primeiro dia de evento, foram realizados mini cursos no campus Educação Física da UFU. A estudante do nono período do curso de fisioterapia, Ana Luíza, aprendeu novas técnicas sobre bandagem. É muita questão de prevenção de lesão, mas mais que a prevenção da lesão é quando o atleta lesiona mesmo e você precisa dar a volta ao esporte para esse atleta e aí é onde a bandagem entra. A estudante procurou novos conhecimentos na área porque pretende trabalhar com fisioterapia esportiva após a formatura. O interesse surgiu por ter sido atleta de vôlei durante 11 anos. Eu fui atleta a vida inteira e hoje eu quero muito estudar mais sobre o assunto, saber mais sobre o assunto para poder, daqui a um tempo, poder me especializar na área. Esta é a sexta edição da jornada de fisioterapia da UFU. O evento termina no dia 30. Além de minicursos, a programação conta com palestras e mesas redondas sobre vários temas. A gente só não pegou essa área esportiva porque teve um congresso mineiro aqui há pouco tempo, então a gente não quis abordar para ser diferente. Então a gente pegou parte de cardio, pneumo, dermatofuncional, saúde da mulher, cuidados paliativos, então tentou pegar tudo que abrange a atuação da fisioterapia. Estevam é estudante do sétimo período. Ao participar da jornada, espera conhecer melhor as áreas de atuação do profissional de fisioterapia no mercado atual. Todo esse conhecimento nosso, todos esses fatores, esses detalhes, a gente está cada dia mais colocando na nossa bagagem para poder ser um profissional mais qualificado e isso aí ajudar na equipe multiprofissional também e desempenhar o melhor papel do fisioterapeuta em qualquer tipo de área de atuação.